Sublime graça Quão doce o som Simplesmente não há maneira De explicar o que é isto Simplesmente aceite a minha palavra Se acredita em mim Não deixe de fazer Queimar toda a ponte do mundo atrás de você Eu creio que a igreja está começando A ouvir a mensagem E começa a entender Mas, amigos, ouçam Temos de ficar na presença do Filho Nós temos de amadurecer Nossa fé não está madura Intelectualmente Nós estamos ouvindo a mensagem Que Deus nos deu E vendo os sinais que Ele nos mostrou E provando isto pela Bíblia Está ali Porém, oh, como a igreja precisa Ficar em sua presença Até que amoleça Você sabe E fique doce no Espírito De modo que isto possa envolver Às vezes ao falar a mensagem Você fica ríspido Tem de partir isto desta maneira Porque é preciso Curvar a ponta de um prego Para fazê-lo ficar firme Mas logo que a igreja receber isto O eleito for chamado a sair De separado Então na presença de Deus Eu sei que será mais ou menos Como o povo que estava ali Quando se der o seu arrebatamento Eu sei que será mais ou menos